Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula nós vamos trazer para você uma questão envolvendo propriedade dos estimadores, uma questão da banca FCC para concurso de estatística. Mas antes de continuar, é claro, dá uma olhadinha no link na descrição do vídeo. Temos aí um curso que vai otimizar a sua preparação, um curso direto ao ponto de estatístico para estatístico e com muitas questões e provas resolvidas. Então, vamos aqui para mais uma questão de estimação, na verdade propriedade dos estimadores. E ele diz o seguinte, para estimar a média mídia de uma população normalmente distribuída, vamos escrever aqui, X é uma distribuição normal, queremos estimar a média e ele diz aí, olha só, que essa questão, essa população tem uma variância σ2 igual a 1. A gente diz, viu, padrão igual a 1. Então, o que é que isso vai acontecer? Olha só, utilizam-se dois estimadores não viesados, informações importantes, o estimador que é não viesado, o seu valor esperado, olha só, o valor esperado de E' deve ser igual a média que nós queremos estimar. E a esperança, o valor esperado de, botei E'' ali, vou botar E' aqui. Então, isso aqui também deve ser μ. Então, ele diz o seguinte, olha só, sabendo que M é um parâmetro real, temos aí o valor de M, temos aqui a expressão para esses estimadores, e nós temos uma amostra de tamanho 3, XYZ de tamanho 3. E essa extração é com reposição. Qual é o sinônimo de com reposição? Essas questõezinhas da FCC são amostras aleatórias e dependentes. Cada uma dessas observações são independentes das outras duas. ou E, independente das outras duas, né? Então, M pertence ao intervalo com uma amplitude igual a, ou seja, nós vamos ter que achar o intervalo a que pertence esse valor de M e vamos ter que calcular a amplitude desse intervalo. Então, olha só, temos essa expressão E' e a expressão E''. Nós vamos ter que usar E'' porque o M não está presente na combinação linear do estimador E'. Então, o que vai acontecer? Olha só, valor esperado de E' Isso é igual ao valor esperado de M, na verdade, é duas linhas aqui, né? Que vai nos interessar, Mx mais My menos 2M menos 1 que multiplica Z. Propriedade do valor esperado do valor esperado, que eu falei para você, muito importante. Olha só, isso aqui vai ser E' de Mx mais E' de My menos E' de 2M menos 1z. E, propriedade direta da média da média na combinação linear. Então, olha só, isso aqui vai ficar M é igual a M é de X, propriedade de valor esperado, mais, vou colocar esse cara aqui também para fora, né? My, M é de Y, E aqui, menos 2M menos 1, é de Z. Quem são esses camaradas aqui? Isso aqui é M, já que vem da propriedade da amostra, essa é a amostra dessa população. Então, olha só que coisa curiosa, nós vamos ficar com 1 é igual a M, mais M, menos 2M menos 1. O que isso aí me ajudou? Ajudou em nada. Esse exemplo aqui, pessoal, vai só didático, mostrar aqui para vocês que pode acontecer. Então, a gente tem que buscar ir direto ao ponto. Note que o enunciado já deixou no ar, que ele quer o intervalo que M pertence. Portanto, o que acontece? Quem vai nos ajudar a achar esse intervalo aí? Vai ser a variância de M. Por quê? Olha só, nós vamos ter que calcular essa variância de E', vamos ter que calcular a variância de E', já que E' é mais eficiente que o E', nós vamos ter o quê? A variância do E' vai ser menor que a variância do E'. Então, muito importante, tá? Isso aqui a gente poderia avaliar já de cara, porque esse cálculo aqui no dia da prova é muito rápido, é muito rápido. Eu fui aqui mostrando para você o passo a passo e falando das propriedades, mas isso aqui é muito rápido. Então, o que a gente vai fazer? Vamos partir, então, para a variância de E''. Primeiro, nós vamos ter que encontrar o limite para essa variância pela variância de E'. Quem é a variância de E'? Aí, novamente, vamos fazer aqui passo a passo, menos E', menos E'. Isso aqui vai dar variância de 3X pelas propriedades da variância. Olha só, isso aqui vai ficar mais variância de menos Y mais variância de menos E'. Por que eu estou colocando isso aqui dessa maneira? Porque, olha só, novamente, propriedade da variância, esse 3 saia ao quadrado, vai ficar 3 variância de X. 3 ao quadrado, variância de X. Esse menos aqui é o menos 1. Esse menos 1 saia ao quadrado, vai ficar 1, né? Isso aqui vai ficar variância de Y. Da mesma forma, aqui, na variância de menos E'. Bom, feito isso, o que nós temos? Essa variância aqui é unitária. Essa variância é 1, essa é 1 e essa é 1. Então, 3 ao quadrado é 9, mais 1 é 10. Essa variância de E' é igual a 11. Ou seja, isso aí vai ser um limite superior para a variância de E''. Porque nós vimos ali que a variância de E'' tem que ser menor que a variância de E''. E essa variância de E' é igual a 11. Então, eu já sei que a variância de E'' tem que ser menor do que 11 para que o estimador E' seja mais eficiente. O que é ser mais eficiente? É ter a menor variância dentre esses dois estimadores não viesados. Bom, feito isso, vamos fazer o seguinte, variância de E''. Agora, ó, já vou mostrar para você como é no dia da prova. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente já foi no detalhe aqui. Agora, eu vou olhar para o E'', olha só. O que eu vou ter? M ao quadrado var de X mais M ao quadrado var de Y mais 2M menos 1 ao quadrado var de Z. E, na verdade, no dia da prova eu nem faço isso, tá? O que eu faço aqui? Olha só, aqui eu já sei que é 1. Essas variâncias eu sei que é 1. Então, ó, já fica aí esse resultado. 2M mais o M ao quadrado, então já fica aí, olha só. A gente já escreve isso aqui direto. Ó, isso aqui fica M ao quadrado mais M ao quadrado mais 2M menos 1 elevado ao quadrado. O que vai ser isso aqui? 2 vezes M ao quadrado mais 4M ao quadrado menos 4M mais 1. Então, o que nós temos aí? Essa variância de E''. Duas linhas. Isso é igual a 6M ao quadrado menos 4M mais 1. O que a gente vai ter agora? A gente vai ter agora uma inequação. De que maneira? Temos que 6M ao quadrado menos 4M mais 1. Isso aqui deve ser o quê? Menor do que 11. Com isso, olha só. 6M ao quadrado menos 4M menos 10, né? Olha só. Menos 10 deve ser menor do que zero. Agora eu vou estudar o quê? Vou estudar o sinal dessa função quadrática aí. Então, aqui nós podemos simplificar, olha só. Vai ficar 3M ao quadrado menos 2M menos 5, menor do que zero. Vamos dar uma limpada aqui. Olha só. 3M ao quadrado menos 2M menos 5. Isso tem que ser menor do que zero. Então, o que acontece aí? Olha só. Quando a gente olha aqui, a gente sempre tem que desconfiar de três raízes clássicas. Menos 1, zero e 1. Sempre testar esses números. Olhando aqui, substituindo menos 1, isso aqui vai ficar 3, isso aqui vai ficar 2 positivo. 3 mais 2 é 5, menos 5, isso vai dar zero. Então, na verdade, uma das raízes desse polinômio aqui vai ser o menos 1. Então, nós vamos escrever aqui mais 1. Deixa eu mostrar com clareza aqui, olha só. 3 vezes o quadrado de menos 1, menos 2 vezes menos 1, menos 5. Isso aqui vai ser 3, mais 2, menos 5. Isso aqui vai ser zero. Então, menos 1 é uma raiz desse polinômio. Então, eu posso escrever aqui esse fator, olha só. M mais 1. E eu vou ter que ter 3m ao quadrado. Portanto, eu vou ter aqui 3m. Na hora que multiplico aqui, o que acontece? Surge esse 3m ao quadrado aqui. Agora, tem mais uma coisa, né? Lembra lá do ensino médio, olha só. Isso aqui é a, isso aqui é b, isso aqui é c. O produto das raízes é o c sobre a. Ou seja, menos 1 vezes 1m aí, tem que ser menos 5 terços. Então, isso aqui deve ser menos 5. Por quê? Porque a raiz vai ser, então, 5 terços. 3m menos 5 igual a zero. M igual a 5 terços. Então, está aí, achamos as nossas raízes. O que isso vai significar, então? Olha só. Se nós fizermos a representação gráfica dessa parábola, o que vai acontecer? Temos aqui, menos 1 é a nossa primeira raiz calculada, vou chamar ela de m1. m1, aqui está m1, e m2, a nossa segunda raiz calculada, que é igual a 5 terços. O que acontece aqui, olha só. Nesse intervalo aqui, nós temos os valores em que a nossa inequação de interesse vai ser um valor menor do que zero, portanto, que atende ao critério da eficiência para o estimador E2. Ora, uma vez que nós temos isso, a nossa amplitude desse intervalo vai ser m2 menos o m1, ou seja, 5 terços menos menos 1. Com isso, isso fica 5 terços mais 1. Isso aqui vai ser igual a 5 mais 3 sobre 3, que é igual a 8 terços. Essa opção aparece aí para nós, aqui no item C dessa questão para FCC. Então, é importante revisar aqui o nosso caminho. Primeiramente, nós verificamos a questão da eficiência, qual é a condição para a eficiência. Devemos ter, então, a variância do estimador E2' menor do que a variância de E1. Achamos a variância de E1, de E'. Chegamos, então, a uma inequação, o estudo do sinal de uma função de segundo grau. Finalmente, avaliamos as raízes desse polinômio e chegamos à conclusão de que o intervalo pertinente para M é esse intervalo aqui designado. Eu espero que tenha ficado claro para você. Para otimizar a sua preparação, dá uma olhadinha aí nos links na descrição do vídeo, porque nós temos aí materiais, PDFs, cursos, tudo isso para ajudar você na sua aprovação. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.